Tela, ele vai trazer um exemplo agora da importância da cadeirinha para as crianças nos carros, Léo. Exatamente, e as imagens são impressionantes. Um acidente que terminou com duas pessoas feridas, os motoristas de cada um dos veículos, isso que eles estavam com cinto de segurança, tinha toda a estrutura do veículo, ficaram com ferimentos leves e já estão se recuperando. Mas o detalhe dessa história é que em um dos carros tinha uma criança de 3 anos de idade e por conta da cadeirinha, está tudo certinho, está com o cinto na cadeirinha, na posição correta, ela não sofreu um arranhão a criança e saiu ilesa desse acidente. Às vezes, né, Lúcia, a pessoa pode falar assim, ah, eu vou ali na padaria, vou comprar um pão, vou no supermercado, não preciso da cadeirinha, é 200, 1 quilômetro no máximo, não adianta. O item é de segurança, já está aí para isso, né? E acidente não se chama acidente à toa, né? Pode acontecer a qualquer momento. Então, vale o alerta para sempre utilizar a cadeirinha e outros itens de segurança da forma correta, Lúcia. Pois é, vamos ver de novo essa imagem, impressionante, né, impressionante. A câmera de segurança registrou o acidente, a criança na cadeirinha saiu ilesa. Está aí a importância. Ah, porque o meu filho chora, não quer andar na cadeirinha, eu acabo levando no colo porque ele faz muita birra, não importa, é preciso educar a criança, deixa ela chorar. Isso foi em Cascavel, essa situação. Deixa que a criança chora. No primeiro dia ela vai chorar, no segundo também, no terceiro talvez, ela vai se acostumar a andar na cadeirinha. É fundamental. Se não tivesse na cadeirinha, hein, Leonardo, essa criança, provavelmente teria sido ejetada desse veículo, né? Não estaria viva agora e a família sofrendo. Bom, deixa eu aproveitar que o Léo está aqui e que o Lúcio já foi embora. Vamos mudar de assunto aqui, Léo. É o seguinte... Léo.